É um privilégio estar com vocês aqui nesta noite, que é a última noite da semana de oração. Com certeza esse ar de vocês é porque quem veio essa semana gostou, né? Amém. Parabéns para vocês. Talvez nem todos puderam estar aqui, alguns assistiram aí na live, no Face. Mas, louvado seja Deus por esse privilégio de mais uma semana jovem em 2021. Não sabemos como vai ser o ano que vem, se teremos uma semana jovem. Até porque esse mundo as coisas estão muito incertas. Eu não sei como foi a sua semana. Com certeza essa semana você teve alegrias, tristezas. Perdemos pessoas queridas essa semana, lamentável. Mas, Jesus prometeu estar conosco até o fim. Então, não importa o que aconteça, você não está sozinho aí nessa caminhada. Você já olhou para... Você viu a lua hoje, como é que a lua está bonita? Quem viu a lua hoje? Ah, eu pensei que era só eu que ficava parado olhando a lua. Eu fiquei até com medo, será que eu vou virar lubizômico? Eu gosto de ficar olhando a lua. Então, tá bom. Então, não é só eu que gosto de olhar a lua, não. Tem outros também. Eu estava vindo para cá, quando eu peguei a Dutra ali, eu deparei com aquela lua linda, bonita. Eu vim até devagarzinho, contemplando. Falei, nossa, a gente nesse corre-corre da vida, a gente não para para olhar as belezas. E hoje é sábado, é dia. Eu acho que hoje a lua está até mais bonita, por ser sábado. E é bom sempre a gente olhar para cima, olhar para o alto. Porque a solução de todos os nossos problemas vem de cima. Não está em nada do que você busca aqui nessa terra. A solução, a nossa solução, a resolução de todos os nossos problemas vem do alto. Deus, Ele está muito interessado em nos tirar deste mundo de decepções, dores, lágrimas. E eu quero dizer para você nessa noite que isso está muito perto de acontecer. Bom, como eu falei aqui, hoje é a última noite dessa semana. Amanhã vocês estarão aqui encerrando essa semana, que com certeza foi de muitas bênçãos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar comigo. O tema dessa noite está baseado em Josué, capítulo 1. Josué, o capítulo é o 1. Eu vou ler aqui, a partir do verso 1, você pode acompanhar comigo aí. Diz assim, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou auxílio de Israel. Agora você avança lá para o verso 6, que diz assim, Se forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente se forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviz, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Verso 8, Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E o verso 9, essa conversa entre Deus e Josué, no final dessa conversa diz assim, Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu quero entender que quando Deus dá essa mensagem para Josué, Josué estava com medo, muito medo. Você tem medo de alguma coisa? O que você tem medo? As pessoas têm medo de diversas coisas, né? Às vezes de coisas simples, coisas banais. Eu, por exemplo, eu tenho uma tia, que se ela estiver dentro de casa, tiver uma largatixa dentro de casa, ela não fica dentro de casa. Ela diz assim, Eu e uma largatixa não habitamos no mesmo espaço. Tem medo de barata, medo de rato. Eu não sei se vocês sabiam, mas grandes personagens da história, assim, muito conhecidos, tinham medos, assim, curiosos. Quer ver um exemplo? César Augusto, já ouviu falar do grande imperador César Augusto? A história diz que César Augusto tinha medo de escuro. Napoleão, já ouviu falar em Napoleão? Grande conquistador. A história diz que Napoleão tinha medo de gato. É, ele tinha medo de gato, ele tinha pavor de gato. Não podia ter gato por perto dele. Michael Jordan, bastro do basquete. Sabe de que o Michael Jordan tem medo? Ele tem, né? Porque ele está vivo ainda. Medo de mergulhar debaixo d'água. Se ele mergulhar debaixo, ele entra em pânico. Ele não consegue mergulhar de jeito nenhum. Ele tem pânico. Aquele homem enorme, grande, mas não tem medo de mergulhar. Qual é o seu medo? Tem gente que tem medo de coisas até que são significativas. Medo da morte, medo de ficar doente, que são coisas normais nós termos medo. O Josué estava com muito medo. Por que o Josué estava com medo? Bom, o Josué tinha um desafio. O grande desafio, o primeiro grande desafio de Josué, qual era? Ele tinha que substituir quem? Ninguém menos do que Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi um grande líder. Foi o grande personagem da história do povo de Israel. 40 anos conduzindo o povo de Israel no deserto. Um homem que falava diretamente com Deus. Um homem que tinha uma amizade muito grande com Deus. E agora Josué tem que substituir justamente ninguém menos do que Moisés. Só que tinha mais. Josué estava com medo porque ele tinha sido informado. Vocês se lembram do relato dos espias, anos antes? Ele tinha sido informado que as cidades que eles iriam e teriam que conquistar eram cidades fortificadas. Era um povo forte, preparado para a batalha. gigantes. Imagine vocês, Josué, pensando assim, eu tenho que enfrentar um povo poderoso. Não temos mais Moisés e eu tenho que enfrentar cidades fortificadas que habitam gigantes nessas cidades. Por isso que esse relato aqui mostra Deus falando para um homem que estava com medo, com muito medo. Por isso que várias vezes aqui você encontra Deus falando, olha, ser forte, tenha coragem. Grandes oportunidades na vida, às vezes, são perdidas por falta de coragem. Sabia disso? Às vezes, algumas coisas deixam de ser conquistadas por medo. Alguém que tem medo, às vezes, de tomar uma decisão e aquela decisão que ele deixou de tomar, influenciou ele para a vida toda. Eu já ouvi casos, por exemplo, de jovens que tiveram medo de se declarar a uma pessoa que ele amava. E aí depois ele pensou assim, poxa, de repente perdi um grande casamento porque tive medo de me declarar a alguém que eu gostava, que eu amava. Ou, às vezes, até um empregado que tem medo de, às vezes, chegar no patrão e pedir, talvez, um salário melhor, algo melhor, uma oportunidade melhor, mas ele fica com medo. E assim por diante. O medo, inclusive, vai tirar muitas pessoas do céu. Sabia disso? Está lá em Apocalipse, fala que os covardes não vão entrar nos céus. Só que o medo, os covardes do Apocalipse, são pessoas que têm medo de tomar decisões ao lado de Deus. Porque tomar decisão ao lado de Deus não é fácil. Implica coisas, implica situações, envolve situações, envolve renúncias, envolve ousadia para tomar algumas decisões. Por isso que em Apocalipse fala que os covardes, aqueles que têm medo, não vão entrar no céu. Para você descer as águas batismais, tomando uma decisão ao lado de Deus, você tem que ter coragem. Sim ou não? Você tem que ter coragem. Eu conheço pessoas que, no dia que decidiram se batizar, perderam o emprego. Eu conheci um jovem que, no dia que ele decidiu se batizar, o pai dele falou assim, se você se batizar, você vai ser expulso de casa, porque eu não quero crente dentro da minha casa. Mas esse jovem teve coragem, se batizou. E não foi expulso de casa. Às vezes, algumas decisões, elas precisam ser tomadas. Josué tinha que tomar uma decisão, ele tinha que cumprir uma missão. Por isso que Deus, ele fala com ele, você precisa ser forte. Aliás, eu não sei se você já analisou, já olhou na Bíblia, mas existem mais de 300 referências na Bíblia de pessoas sendo convidadas a ser corajosas. Existem mais de 200 referências na Bíblia de pessoas tendo medo. Você vai encontrar, às vezes a gente nem para para analisar isso, né? Você vai encontrar, várias vezes, em alguns momentos, pessoas demonstrando medo. Você vai encontrar, inclusive, reis de Israel e de Judá, em alguns momentos, tendo medo. Como o próprio rei Josafá, lá, diz que ele teve medo, porque ele teve informação que estava vindo milhares de pessoas contra Jerusalém. Então, você vai encontrar na Bíblia de diversas pessoas tendo medo. Só que, a Bíblia também tem muitas referências de Deus falando, ou dando esperança, ou infringindo coragem. Nos Salmos, você encontra muitos Salmos, mostrando Deus ao lado de pessoas que estão aflitas, com medo. Davi, quanto medo Davi teve, de morrer, de ser assassinado. E você encontra nos Salmos, Davi demonstrando, em muitos momentos, esses medos. Mas, eu quero que você, nessa noite, reflita o seguinte. Deus, ele nunca vai pedir de você algo que ele não possa resolver junto com você. É tanto que Deus, aqui, se você analisou, esse texto que nós lemos, Deus, ele pede que Josué tenha coragem. Mas, ele dá três coisas, para que Josué tenha suporte e ter coragem. Quer ver? Primeira delas, Deus fala assim, olha, você vai entrar na terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Deus fala assim, olha, não tenha medo, porque eu fiz uma promessa e eu vou cumprir a promessa. Alguém já fez alguma promessa para você e não cumpriu? Pessoas falham, né? Pessoas fazem promessas e às vezes não cumprem. Mas, Deus não. Todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Sem falhar, nenhuma. Só existem algumas promessas que Deus não cumpre, quando entra, muitas vezes, a parte humana. E aí, Deus cumpre a dele. Se eu não cumpri a minha, quer ver um exemplo? Deus pediu que Noé fizesse uma arca e entrasse na arca. Ele, a sua família e quem mais quisesse entrar. E prometeu assim, quem entrar na arca, eu vou proteger. E se Noé não tivesse feito a arca? Será que ele seria protegido do dilúvio? Sim ou não? Não. Então, Ele foi lá e cumpriu a parte dele. Quando Ele cumpriu a parte dele, Deus também cumpriu a parte dele. E protegeu Noé e quem estava dentro da arca. Sempre quando Deus promete, Ele cumpre. A segunda coisa que Deus fala com Josué é o seguinte, além de eu prometer, eu vou junto com você. Eu vou estar junto com você. Você já pensou Deus virando para você e falando assim, você está com medo? Fica tranquilo, eu vou estar junto com você aí nessa situação. Qual a situação que você tem que enfrentar? Qual o medo que você enfrenta? Quais são as dificuldades aí que você tem que encarar de frente? Às vezes, alguns problemas, você tem que encarar ele de frente. E aí você tem medo. E aí Deus te promete, vou estar com você, junto com você. A terceira coisa que Deus fala com Josué, Ele fala assim, olha, você vai ler os testemunhos, as leis. Ou seja, Deus fala assim, você vai ter o apoio da palavra. Eu prometi, eu vou estar com você e você vai ter o apoio da palavra que você vai ter que ler constantemente ao povo. A palavra de Deus, ela tem poder. E o poder da palavra de Deus não é eu pegar a minha Bíblia, abrir lá num salmo e botar lá na minha estante, na minha sala. Ou botar na cabeceira da cama para me proteger durante a noite. Ou como essa semana, falando justamente sobre isso, um amigo falou assim com ele, falou que, esse amigo falou com ele assim, olha, você quer evitar ser assaltado na rua, alguém roubar teu carro? Bota uma Bíblia, sempre bota uma Bíblia, que a Bíblia vai te dar proteção. Tem gente que usando Bíblia dentro de carro, achando que a Bíblia vai dar proteção. A palavra de Deus, o poder e a proteção que existem na palavra de Deus é quando eu me alimento da palavra. Aliás, três coisas também envolvem quando se fala da palavra. Primeiro, eu tenho que confiar nela. Preciso confiar que ela é a palavra de Deus, preciso acreditar. Se eu não acreditar que isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não tem valor nenhum para mim. Eu preciso acreditar que isso é a palavra de Deus. Eu tenho que ter fé. Eu não estava lá quando isso aqui foi escrito, mas eu creio que as pessoas que escreveram isso aqui foram inspiradas por Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Segunda coisa, eu preciso internalizar a palavra. Eu preciso me alimentar da palavra. Imagina que você está com muita fome, tem uma refeição enorme na sua frente. Se você não comer aquela comida, ela não vai resolver o teu problema. Certo? Você pode ter a maior refeição na sua frente, você está aqui com fome, mas se você não colocar aquela comida para dentro, aquilo não vai resolver o teu problema. Assim é a Bíblia. Ela tem poder, ela tem autoridade. Mas se eu não internalizar o que está na Bíblia, ela não vale de nada. E a terceira coisa, quando se fala da palavra de Deus, é que eu preciso colocar em prática o que eu aprendo. E eu direi para vocês que essa é a parte mais difícil. Porque eu tenho que praticar o que eu aprendi. Eu posso confiar na Bíblia, eu posso ler a Bíblia, mas se eu não praticar, isso não adianta nada, isso não vale nada. O aprender de Deus é importante, mas o mais importante é obedecer a vontade de Deus. Josué teve sucesso na sua empreitada, porque ele seguiu os conselhos de Deus. Você conhece o resto da história? Você sabe que eles entraram, conquistaram, inclusive conquistaram logo uma grande cidade, que foi a cidade de Jericó, aquela famosa cidade que os muros caíram somente pelo poder da palavra de Deus. Mas ele cumpriu a missão. Deus falou, Josué, seja forte, tenha coragem. E Josué foi forte. O que você tem enfrentado aí na sua vida, no seu dia a dia? Quais são os seus desafios? Como cristão, nós temos muitos desafios. Como eu sempre digo, você aceitar Jesus é um desafio, mas o maior desafio é você continuar caminhando com Jesus. Esse é o grande desafio. O início da caminhada, ela pode ser até alegre, mas no meio da caminhada você tem desafios. Quantas pessoas você conhece que começaram a caminhar e hoje não estão mais? Aliás, eu tenho orado por algumas pessoas que hoje estão fora dos caminhos de Deus. É triste, mas estão. Pessoas que um dia se batizaram com entusiasmo, e vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer a obra de Deus, mas desanimaram, desanimaram. Não tiveram coragem de continuar. Talvez você também tenha orado por pessoas que desanimaram, e eu quero dizer uma coisa para você, não desanima não, continue orando. O Espírito Santo faz milagres que você nem imagina. Ele pode fazer. Um homem comprou um carro novo, lá pela década de 50, e esse carro tinha sido recém-lançado no mercado, era um carro pouco conhecido, e ele decidiu fazer uma viagem com aquele carro. E um dia, andando naquele carro, ele estava numa estrada bem deserta, e de repente o carro começou a falhar, a falhar, até que enguiçou e parou no meio daquela estrada. E aquele homem pensou assim, como é que eu vou fazer, eu não conheço esse carro, é um carro novo, é um carro recém-lançado. A estrada deserta, quase ninguém passa aqui, e ele ficou ali algumas horas esperando ver se passava alguém, de repente apareceu um carro, e ele assinou, e aquele motorista parou logo à frente. E ele falou assim, pelo menos alguém que pode me socorrer, levar a uma cidade próxima. E aquele homem que desceu, falou assim, qual o seu problema? Ele falou, olha, meu carro enguiçou, eu não conheço esse carro, eu não sei nem como mexer no motor desse carro. E aquele homem foi lá no seu carro, pegou algumas ferramentas, voltou, dentro de poucos minutos, aquele carro estava funcionando novamente. E aquele motorista ficou assustado, ele falou, nossa, mas esse carro é pouco conhecido, como é que você tão rapidamente consertou e resolveu o problema, identificou o problema? E aquele homem se identificou, ele falou assim, meu nome é Fernandes Porsche. E eu criei esse carro. Eu fui o inventor desse carro, eu conheço cada detalhe desse carro. Por isso que com facilidade eu identifiquei o problema. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus conhece você muito bem, porque foi Ele que criou você. Ele conhece as suas limitações, conhece o seu medo, sabe o que tem te atormentado, sabe como Satanás tem trabalhado para aprisionar você aos seus medos, às suas inquietações, às suas dificuldades. Mas é o que eu vim aqui nessa noite dizer para você que nós temos um Jesus que nos conhece muito bem, pode nos libertar de qualquer situação, pode nos livrar de qualquer medo, pode te dar coragem para você, assim como Jesus é, entrar na terra prometida. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te abençoe essa noite peça, então que Deus te abençoe essa noite, tanto ou expenditureo, que Deus te abençoe essa noite, que nós aceitados por você. Legenda Adriana Zanotto